Olá, está no ar o programa de televisão mais inclusivo do país. Como sempre, trazemos informações sobre as pessoas com deficiência. Hoje, destacamos o impacto da falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva para a comunidade de pessoas com deficiência. Trazamos também as ações da TV Surdo e parceiros para reduzir o impacto da falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida para as pessoas com deficiência. Não saia daí! A falta de informação é o maior desafio para combater problemas relacionados com saúde pública. A situação torna-se mais grave quando as pessoas não podem aceder à informação devido a dificuldades na comunicação. É o caso de pessoas surdas. Para esta camada social, é indispensável a presença de um intérprete de língua de sinais, às vezes até para facilitar a comunicação dentro da família. Por este motivo, várias informações sobre saúde pública não chegam a estas pessoas, aumentando o risco de infecção por doenças. Na peça a seguir, trazemos a experiência de duas mulheres surdas, uma adolescente e uma adulta, sobre o acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva, bem como os efeitos que a falta de informação pode causar a esta camada social. O acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida continua a ser um problema para as pessoas com deficiência, sobretudo auditiva, visual e psicossocial. Entre as adolescentes com deficiência auditiva, está Flora Novunga, de 14 anos de idade. Dificuldades de comunicação impossibilitam que ela tenha acesso a informações sobre saúde sexual e reprodutiva. É um pouco complicado porque eu não consigo interagir diretamente com ela, porque nem todas as línguas eu consigo falar com ela. Pouco sei falar com ela, mas tento falar de todas as maneiras para lhe intimidar, para que ela possa crescer mais um bocadinho, para que não possa limitar o tempo do estudo dela. Acerca dos cuidados do princípio, nós temos o cuidado de falar de uma forma menos complexa, pela idade dela e por ela ser especial. E às vezes é complicado para nós estar a explicar uma coisa que nós não temos de saber taxativamente como explicar. Então, falamos de uma maneira mais leve, para que ela perceba melhor o assunto. Flora começou o ciclo menstrual com 13 anos de idade. Ela conta como tudo aconteceu. Quando eu tinha 13 anos, a minha avó viu que eu estava menstruada e informou a minha mãe que eu me explicou sobre os cuidados que devia ter. Disse que eu não podia namorar porque podia engravidar. Caso usasse pence higiênico, não devia deitá-lo de qualquer maneira. Isabel Massango, mãe de Flora, explica que as dificuldades de comunicação têm implicações no relacionamento da sua família. Às vezes sente-se ciumenta por causa daquela mais nova que eu tenho. Ela costuma dizer que você e ela referiram a irmã mais nova. Vocês falam, eu não falo, não ouvo nem falo. Já ela tem um pouco de ciúme por isso aí, mas tento interagir com ela. Só que nem todas as letras que consigo falar diretamente, mas tento de maneira possível para que ela esteja bem. Este assunto não somente afeta adolescentes. Geralmente, há pouca informação para pessoas com deficiência. Há situações em que as pessoas surdas não têm tido informação. A deficiente comunicação entre pacientes surdos e profissionais de saúde pode ter efeitos mais graves. Por exemplo, quando um surdo vai ao hospital, é importante que tenha facilidade de comunicação, porque os surdos não se comunicam com os médicos, ficando muito mais difícil para os surdos. Há situações em que as pessoas surdas acabam morrendo. Uma estratégia é juntar-se com as pessoas que vivem com este problema. Mais do que ninguém, eles são os que sabem o que estão a passar, o que é que lhes facilitaria, o que é que se pode fazer para ajudar a eles na medida do possível. Uma das alternativas encontradas para reduzir as dificuldades na comunicação é a presença de intérprete de língua de sinais. Há surdos que têm dificuldade para comunicar com enfermeiros. Precisa de um intérprete de língua de sinais e a pessoa fica com vergonha. Mas a presença de um intérprete de língua de sinais às vezes incomoda as adolescentes surdas. O enfermeiro deve ter capacidade de comunicar com a pessoa surda no hospital. Para encontrar soluções adequadas, Fátima Bacassamo, médica clínica geral, defende que os serviços de saúde sexual e reprodutivo devem ser mais inclusivos. Fazer chegar os serviços de saúde sexual e reprodutiva às pessoas vivendo com deficiência. Ver quais são as, diríamos, estratégias, alguma intervenção que se possa introduzir para facilitar que estes serviços sejam mais acessíveis a esta população. Vamos observar uma breve pausa. Voltamos já. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, bem-vindo de volta ao programa da TV Surdo. No bloco anterior, acompanhamos o impacto da falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva nas pessoas com deficiência. Começamos este bloco com uma ação da TV Surdo e parceiros em resposta à preocupação das pessoas com deficiência em relação ao acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva. 20 representantes de associações de pessoas com deficiência e de instituições que trabalham em prol desta camada social participaram num workshop sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida organizado pela TV Surdo e parceiros. O evento durou 3 dias e foi realizado na cidade da Beira com o objetivo de discutir estratégias de inclusão nas informações sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida. A TV Surdo, em parceria com a Modefa, Light for the World e o Conselho Municipal da Beira realizou na cidade da Beira um workshop sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida. para pessoas com deficiência. Com a duração de 4 dias, o evento tem como objetivo garantir que informações sobre este assunto cheguem a esta camada social. Não vai ser possível trazer grandes alterações, mas de certeza absoluta é que alguma coisa pode-se fazer aumentando a informação deles, sensibilizando as pessoas, advocando esta causa para as pessoas que tenham interesse e poderem apoiar esta iniciativa, porque de certeza que isto já está a acontecer, mas esta causa. De acordo com a médica clínica geral Fátima Abagassam, é indispensável a inclusão de pessoas com deficiência na busca de soluções para assuntos do seu interesse. A melhor forma para identificar alguma intervenção ou alguma estratégia é juntar-se com as pessoas que vivem com este problema. Mais do que ninguém, eles são os que sabem o que estão a passar, o que é que lhes facilitaria, o que é que eles podem, o que é que se pode fazer para ajudar a eles na medida do possível. O que nós pretendemos é fazer chegar os serviços do seu sexo reprodutivo às pessoas vivendo com deficiência, ver quais são as, diríamos, estratégias, alguma intervenção que se possa, não é, introduzir para facilitar que estes serviços sejam mais acessíveis a esta população. Os participantes acreditam que este workshop vai ajudar a encontrar melhores formas de ultrapassar barreiras de acesso a informação sobre saúde sexual e reprodutiva, bem como HIV-Sida. Está sendo uma experiência muito boa, porque estamos a falar de um tema, de temas que geralmente há pouca informação para pessoas com deficiência. Gostei muito de participar neste seminário porque aprendi coisas muito importantes que vão ajudar os jovens a ter conhecimentos sólidos na área de saúde sexual e reprodutiva. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal da Beira, Dave Semango, enalteceu o valor do evento e desafiou as instituições moçambicanas a serem mais inclusivas. A inclusão deve ser justamente ampliar as possibilidades para construir uma sociedade cada vez mais justa, dando oportunidade a todos de ocuparem os seus espaços buscando conquistar a sua própria autonomia. Este workshop é iniciativa da TV Surdo com o apoio da Light for the World, a Modefa, Município da Beira e Unisambés. De acordo com um artigo publicado pelo Unicef, cerca de 130 mil bebês prematuros nascem por ano em Moçambique. Ainda segundo o Unicef, a prematuridade é uma das causas de mortalidade de crianças menores de 5 anos. Na peça a seguir, veja a impressionante história de duas crianças gêmeas que nasceram prematuras e saiba que cuidado os seus pais tiveram para evitar os riscos inerentes ao nascimento prematuro. As pequenas, Larissa e Alicia, nasceram antes do esperado. Elas nasceram com 7 meses e na época cada uma pesava 1 quilo e 200 gramas. Elas nasceram muito pequenas mesmo, mas muito pequenas mesmo, que até dava medo de chegar perto para segurar elas. Sem contar que também tínhamos aquele problema apreciadamente a mãe ou sempre que chegasse e quisesse pegar uma. a primeira coisa não, vai passar o álcool, vai desafeitar a mão para segurar elas. Então, aquilo causa em nós um bocadinho de... Eu nem vou dizer que é alguma coisa que faça mal, mas é um medo forte que a gente tem. Tipo, não queremos que alguma coisa de mal aconteça às meninas. Então, isso fez com que eu olhasse para elas e disse que são as duas vitoriosas. Durante os primeiros meses de gestação de senélia, tudo ia muito bem. Até que ao entrar para o terceiro trimestre de gestação, durante as consultas pré-natal, a mãe foi diagnosticada hiperemese gravítica, que é a ocorrência de vômitos incontroláveis durante a gestação, resultando em desidratação. Durante a época em que as gêmeas estavam internadas, ficaram na incubadora a receber cuidados especiais, onde acabaram por perder um pouco de peso e tiveram que ser transferidas de Inhambane para o Hospital Central de Maputo para dar continuidade ao tratamento. Ao chegarem, as gêmeas foram diagnosticadas imoglobina baixa e tiveram que ser submetidas a uma transfusão de sangue. Quando a médica falou conosco sobre a transfusão de sangue, ela perguntou vocês vão assinar um termo de responsabilidade que era para permitirmos com que elas fizessem uma transfusão de sangue. A primeira coisa que me veio eu olhei para ela e tentei fazer um sinal tipo, agora o que é que nós fazemos? Vamos sair a correr desta sala e deixar a médica sozinha a decidir. Depois fiz chamada para os meus familiares e disse, você não é? Tu não tens nada a fazer. A única coisa que tens que fazer é seguir aquilo que a médica está a dizer. por mais que não queiras, elas estão a precisar dessa transfusão de sangue. Então, naquele momento não tens a verdadeira noção das coisas. Ainda para ti é como se fosse um vulto, é algo que não estás preparado para ouvir. Eu, naquele tempo, só o termo de responsabilidade para assinar várias coisas passaram na minha cabeça. O que é que vai acontecer a seguir? Quais são o que é que vai prejudicar a saúde das duas meninas? Então, foi algo que deixou-nos um bocadinho abalados, tanto que até hoje, quando vemos elas assim grandinhas, não acreditamos, até pensamos que elas foram trocadas, que aquele esforço tudo valeu a pena. E foi graças ao apoio da equipa médica, amigos e familiares, que a mãe conseguiu passar por esta etapa. Eles foram muito importantes para essa recuperação, porque se nós não estivéssemos bem emocionalmente, não tivéssemos alguém que nos segurasse, talvez não conseguíamos fazer todas as, cumpríssemos todas as recomendações que foram dadas. mas esses profissionais, essas pessoas nos mostraram que realmente é uma situação que foi, é possível e foi sempre possível de se superar. Então, a eles, muito obrigada mesmo, que continuem com essa força de ajudar cada vez mais, mais pessoas que passam pela mesma situação, porque é gratificante. Eu acho que a recompensa hoje em dia quando eles veem esses bebês que passam por eles é muito gratificante. Então, tenho mesmo que agradecer a todos eles. Cada etapa do tratamento foi uma batalha vencida. Diante de momentos de muita tensão, a cumplicidade, a amizade e o apoio mútuo entre Xamir e Senélia contribuíram para a recuperação das pequenas. Hoje, Larissa e Alicia têm oito meses, pesam cerca de oito quilos e gozam de boa saúde. Vamos a mais um intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida de teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega a risca às recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. No segundo bloco, destacamos a ação da TV Surdo e parceiros para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a informação sobre saúde sexual e reprodutiva e HIV-Sida. Neste bloco, vamos destacar os efeitos da pandemia da Covid-19 nas crianças que beneficiavam de fisioterapia nos hospitais da cidade de Maputo. A Covid-19 está a afetar crianças com deficiência que beneficiavam de fisioterapia na cidade de Maputo e que estes petizes viram uma prática que lhes desenvolvia algum sonho a ser cancelada. Mães de crianças com deficiência procuram alternativas para garantir que os seus filhos continuem a fazer exercícios, mas não tem sido fácil. Tem sido muito difícil, mas sempre fácil. É difícil você a mãe lhe fazer porque no momento que ela chora, grita, você fica como vende. Mais fácil é outra pessoa lhe fazer do que eu sei que é a mãe. Neste tempo eu faço a ele aqui em casa, mas é diferente quando vou para o hospital. Porque quando começo a lhe fazer ele chora, eu depois deixo. É diferente já quando vamos para o hospital porque lá ele como não está habituado com aquelas pessoas, eu que sou a mãe, ele quando olha para mim só dele chorar, ele sabe que a minha mãe vai me deixar. já no hospital não, mesmo chorando eles fazem. Na verdade, eu acho que sou péssima nem para fazer fisioterapia porque muitas das vezes se eu pegar a criança começar a fazer exercícios, ele chora, então eu acabo deixando a ele porque só de ver meu filho chorar meu coração dói. Então acho que não sou tão boa assim para fazer fisioterapia porque nem sabemos que essas crianças aqui dependem da fisioterapia, mas eu tenho deixado a ele porque não consigo ver meu filho chorar. Estas mães revelam que os seus filhos registravam desenvolvimento fruto da fisioterapia acompanhada pela terapeutas. Houve muitas mudanças, sim, porque antes de começar a fazer fisioterapia não sentava, era difícil controlar o seu próprio corpo, mas cada vez mais que fazia fisioterapia as coisas ficavam melhor. Inclusive agora já senta, já gatinha, já começou a levantar para pegar uma coisa sozinha. Daí só não conseguia nem pelo menos virar, mas quando ele fazia a fisioterapia lá, ele já conseguia pelo menos se movimentar, ele ao dormir conseguia se virar sozinho, mas agora desde que estamos aqui em casa, ele já não consegue fazer isso. As mãos, porque ele não consegue se alimentar sozinho, eu que tenho que alimentar a ele. já ele pão, ele consegue pegar, mesmo a colher, eu dou, porque eu tento lutar com ele, digo, você tem que comer sozinho, sim, ele comia sozinho, mesmo agora come sozinho, mas com ajuda, eu estando ali por perto. Durante o estado de emergência, as mães procuram pôr em prática os conhecimentos que aprenderam durante as sessões de fisioterapia. Fomos dados na escolinha, além da escolinha também nos do hospital de Mavalano quando eu ia. Sempre nos mostravam como é que podemos fazer a fisioterapia às crianças. Na cooperativa sempre temos técnicos que vinham de Portugal, então eles sempre nos ensinavam como fazer a fisioterapia, como pegar na criança, então nós acabamos pegando naquelas ideias, nas experiências deles, porque eles já são profissionais, nós acabamos de ser sempre em casa. Isso acabou, de certa maneira, prejudicando as crianças, porque nós já tínhamos entrado para um ritmo de fisioterapias com muita frequência e, de certa maneira, estávamos a ver desenvolvimento em algumas crianças. Entretanto, com esta situação, as crianças estão em casa. A recomendação que nós demos enquanto cooperativa é que os pais, não é? Neste caso, a maior parte são as mulheres, deviam e devem continuar a trabalhar as crianças. Mas depois, eu não sei até que ponto é que isto, na prática, acontece. mas para as nossas crianças, o que sempre chamamos a atenção é que elas precisam ser trabalhadas constantemente. A fisioterapia, ela tem que fazer parte do dia a dia destas crianças, porque olhando para o caso das crianças que nós temos na cooperativa, elas são de deficiências graves. Então, estamos a dizer que, às vezes, uma semana sem fisioterapia, elas já começam a regredir. Benilde Moran, diretora executiva da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, defende que as mães devem continuar a exercitar suas crianças. A justificação de muitas mães é que elas não têm, não estão preparadas para fazer fisioterapia ao próprio filho. Eu entendo porque, às vezes, é difícil, até quando vemos um profissional a fazer. Então, fica difícil sermos nós a replicarmos. Mas podemos substituir com pequenos estímulos como levar a criança para fora de casa, para o quintal, para brincar na areia, inventar e serem muito criativos em vários tipos de brincadeiras. Eu acho que isto pode, de certa maneira, ajudar. Então, tudo o que tiverem e que se puder aproveitar a nível daquilo que é o material local, eu acho que cada família pode ir trabalhando com a criança que é para ela não estar constantemente parada. Benilde avança algumas consequências do abandono da fisioterapia para as crianças. O facto de estas crianças ficarem durante muito tempo sem fisioterapia vai ser prejudicial, sim. Vai ser prejudicial quer a nível respiratório, porque muitas delas têm dificuldades na respiração e precisam de ser trabalhadas, quer a nível da fisioterapia geral, quer a nível da cinesoterapia, neste caso. Não é que é o que nós fazíamos aqui, que são as terapias respiratórias, não é? E principalmente nesta altura que estamos a entrar para o inverno, então quero acreditar que muitas delas vão sofrer diretamente o impacto desta falta de fisioterapia. Na aula de língua de sinais de hoje, saiba dizer a sua profissão. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique. Saiba dizer a sua profissão. Eu sou médico, eu sou advogado. Vamos repetir juntos? Eu sou médico, eu sou advogado. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até a próxima aula. Estimado telespectador, hoje está tudo dito. Nós voltamos daqui a sete dias. Aceda às nossas contas do Facebook e YouTube e continue a desfrutar das nossas publicações.